Você sabia que a lavagem correta das mãos pode ser alternativa eficaz na prevenção de infecções graves? Pois é, vamos ver. A Maria ficou surpresa ao fazer o teste com a caixa de bactérias. Meu Deus do céu! O objeto foi colocado em mais uma edição do projeto Saúde na Praça, idealizado pelo Hospital Estadual Geral de Goiânia, o HGG. Antes de colocar as mãos na caixa, ela passou um líquido que simula pequenos micro-organismos, como vírus e bactérias invisíveis a olho nu, mas que estão lá e podem ser vetores para a contaminação de várias doenças. Fiquei super assustada. Minha mão está super suja e eu estou vendo que está limpinha. Eu estou assustada. Vou me cuidar mais. Além dos pacientes, os funcionários do HGG também participaram de uma simulação. As atividades são em alusão ao Dia Mundial de Higienização das Mãos, celebrado nesta sexta-feira, dia 5 de maio. A ideia é alertar sobre a importância do ato, mesmo após a pandemia. Todo ano nós comemoramos esse dia, que é o Dia Mundial da Higienização das Mãos. Então nós estamos fazendo essa ação aqui no hospital para orientar os colaboradores sobre a importância da higienização e a prática correta. A dinâmica busca mostrar como os micro-organismos ficam dispersos na superfície do ambiente, no dia a dia de trabalho ou até mesmo em casa. A luz negra, neste ambiente preparado e simulado, mostra que praticamente todos os objetos acabam contaminados quando não há a higienização correta das mãos. Por isso a importância de uma prática tão simples. Após o teste, o paciente recebe uma aula de como lavar as mãos da forma correta. Primeiro a gente pega a palma da mão, com palma da mão, pressionando para poder fazer isso. Por via das dúvidas, a Maria anda sempre prevenida. Gente, faça como eu, ande sempre com álcool em gel.